Desconto 6 e 36, boa noite. 6 e 35, boa noite Gilmar, obrigado. Obrigado a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe também. Gilmar, neste momento estamos aqui na rua Oliveira Ribeiro, bairro Santo Antônio, zona norte de Aracaju. Ali mais adiante é a avenida Gentil Tavares, ou a avenida Canal, como é conhecida. Sempre acontece feiras livres ali. No sábado, o cidadão estacionou o carro nessa rua. E os bandidos, mais ou menos aqui, próximo a esse clarão, eles pararam o carro. Por exemplo, como esse aqui. Pararam o carro, dois bandidos, um de camisa vermelha e um de camisa cinza. Os dois desceram para a feira. Foram fazer um apanhado geral da situação. E o cidadão estacionou o carro como está aquele da nossa unidade móvel. Então, os bandidos foram lá, retornaram, depois um desceu. E o que desceu, depois de receber o sinal do magrinho que estava de camisa vermelha, arrombou o vidro, conseguiu destravar ali a tranca principal. E com isso, o outro magrinho combinou com ele para ambos descerem mais uma vez para a feira. O alarme começou a disparar. Mesmo assim, eles não se intimidaram, não fugiram. Eles desceram, o magrinho voltou, entrou no carro mais uma vez, o gordinho também da mesma forma, e eles ficaram aqui dando um tempo. Em sequência, eles desceram e o vermelho, o de camisa vermelha, pegou o carro que vieram, fugiram, e o outro pegou o carro do cidadão que estava exatamente ali, um veículo Gol. O rapaz está em desespero e pede ajuda da TV Atalaia à TV do Sérgio Panos, programa Cidade Alerta. Aqui o senhor, Clécio, né? Boa noite a todos. Foi exatamente isso? Foi isso mesmo que aconteceu. Eu vim para a feira fazer umas compras, estacionei meu carro aqui. Ao retornar, o carro não se encontrava mais no local. Tinha gente na rua, nem isso intimidou eles. Acabaram furtando o carro e ainda saíram zombando aí. Tem um vídeo, tem gravação, tem filmagem, tem tudo. Aí quero que ajudem aí a divulgar para ver se a gente consegue encontrar. Nós já estamos com imagens, inclusive com a nossa produção, enquanto você vai falando, nos passe aqui a placa do seu veículo. HZM 8739. HZM 8739. É um veículo Gol. Gol verde, ano 96. Quer dizer, estacionou assim no início da tarde do último sábado. Foi, em torno de uma hora. Aí desci para a feira, quando retornei era uma e meia mais ou menos, o veículo já não se encontrava no local. Você já prestou uma queixa? Já prestei uma queixa, estou com o B.O. e tudo aqui. Mas precisa da ajuda de você, da sua ajuda, melhor dizendo, da sua ajuda para auxiliar aí o Clércio, que está aqui em desespero, já prestou o boletim de ocorrência e o carro não apareceu. Enquanto ele aqui mostra o boletim de ocorrência, aqui na rua Oliveira Ribeiro, próximo à Avenida Gentil Tavares, a insegurança é total. Segundo os moradores, qual o nome da senhora? Paula, boa noite, Gilmar. Aqui, infelizmente, o Souto Tônio encontra-se totalmente abandonado pela polícia, porque aqui é difícil, aqui é vários assaltos. Inclusive, aqui na minha porta foi assaltada uma moto, foi arrombado o carro da minha vizinha de frente, roubado toca-fita, tudo. Só não levaram o carro, porque a gente se acordou e se juntamos tudo. Foi roubado o carro desse rapaz. Tem dois meses que outro carro foi roubado aqui, aqui está um total abandono pelas autoridades. E a gente pede socorro, porque só são roubados pais de família. Ricos não é roubado, porque ricos tem segurança. E a gente, que somos pobres, estamos aí a mecer. E a gente paga impostos. Impostos, cadê a polícia? A indignação é grande por parte aqui dos moradores do bairro Santo Antônio. E o Clércio, repita mais uma vez a placa, se alguém tiver alguma informação. A placa do meu veículo é a HZM 8739. A placa dos veículos que eles chegaram é IAL 1638. A placa do veículo dos bandidos, no caso. IAL 1638. E esse é o carro dos marginais? É um Golbola, geração 5, aquele deles. O que é? Cor prata, né? Cor prata. O rapaz, em busca de encontrar o seu bem, que é o carro, foi tomado de assalto. Aqui o boletim de ocorrência. A cidadã que reclamou da falta de segurança no bairro Santo Antônio. E agora, com a palavra, as autoridades do nosso estado. Uma imagem de Remy Costa, direto aqui do bairro Santo Antônio. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Também há muita insegurança no povoado Genipapo, lá em Lagarto. Muita insegurança. Os moradores estão que não aguentam mais. Aliás, sobre Genipapo, hoje, enquanto eu estava no povoado Brasília, um rapaz me pediu para ir até o Genipapo, porque eu não tive a condição de ir, por causa do tempo, desenvolvendo outras atividades. Eu gostaria que a pessoa que me pediu para ir atender a uma ou outra pessoa, uma causa social, lá no povoado Genipapo, em Lagarto, por favor, faça um vídeo com a pessoa que está precisando e mande para 98869-108. 98869-108. E mande para mim, por favor, tá?